Olá meus queridos inscritos. Bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para se manter atualizado com as últimas informações e eventos. Divertindo-se, Diletta Liotta e Ken Yaman espalharam a terrível verdade. Eles também tinham sinceridade, mesquinhez. Diletta Liotta e Ken Yaman realizaram seus sonhos ao ficarem noivos de seus fãs, que não perderam uma palavra deles. Mas a verdade veio à tona e mais detalhes surgiram meses depois. A apresentadora e atriz turca fascinou a internet e os jornais internacionais com seu relacionamento. Ambos foram lindos e marcantes, cativando no começo, mas depois chocando os fãs. A história de Diletta Liotta e Ken Yaman está na pauta dos principais jornais amenses. Todo o tipo de coisa foi dita, e muitas apresentadoras ficaram com inveja de Dazn, porque a atriz literalmente conquistou os corações do público. Mas o final da história revelou uma verdade muito diferente da descrita na capa. Depressão Diletta Liotta e Ken Yaman estão realmente muito tristes. Diletta Liotta é uma das jovens mais assistidas e admiradas, que está na cena televisiva italiana há anos. Ele também tem uma base de fãs muito importante para redes sociais onde muitas vezes você redistribui sua vida diária. Seus netos apreciam sua própria vida e são muito curiosos. Quando o apresentador de rádio RTL 102.5 viu que conheceu o popular ator Yaman, o caos eclodiu na internet. Os dois certamente não começaram a tirar fotos juntos ou mesmo compartilhar fotos. A rede se dividiu entre aqueles que se achavam estratosféricos e felizes e aqueles que cheiravam falso. Na verdade, tudo parecia fascinante, e a história estava em pleno andamento até que o idílio quebrou de repente, como todos sabemos hoje, o cheiro de búfalo não era tão ruim. Um fato muito triste, realmente congelou todos os fãs. Você sabe qual referência? Final infeliz. Diletta Liotta e Ken Yaman viraram alvo de pesquisas na internet após confirmarem que o relacionamento deles havia terminado. Ele também se juntou a Verissima e descreveu em Lágrimas a dor do fim do relacionamento. Alessandro Rosica revelou os detalhes exatos que não deixam margem para dúvidas. Rosica disse que o relacionamento foi projetado em torno da mesa para fama e sucesso. Portanto, não há amor para dois amantes que têm um trabalho para atingir seus objetivos de negócios e patrocínios. Ele também afirmou que seu pai sabia que era ficção. De acordo com o Corriere de Elospor, que decidiu acabar com a história errada, parece que ela recebeu um comportamento fora das linhas de Khan. Mas a web estava se perguntando se todo o resto era realmente falso, e a resposta veio. Alessandro respondeu, Eu sei que eles também tinham afinidades, mas era apenas uma coisa física. As empregadas que trabalham nos hotéis em que ficaram me garantiram isso. O Diaman Diletta, o amor de Liotta acabou. Declaração chocante sobre a separação. A repórter esportiva italiana Diletta Liotta anunciou que terminou com a atriz Khan Yaman em um show que ela assistiu na Itália e eles ficaram muito chateados. Os comentaristas do programa, Sinu Unarra, transmitido pela Bias TV, garantiram que a relação Khan Yaman-Diletta Liotta é um projeto. Khan Yaman, 32 anos, que está há muito tempo na Itália e encontrou o amor que procurava, pediu em casamento sua amante Diletta Liotta, dois anos mais nova que dezembro. A bela atriz o havia colocado no porta-malas de um avião em Roma, dizendo, Diletta, você quer se casar comigo? Eu te amo querida. Khan Yaman, um dos casais famosos que vieram para a Turquia nos últimos meses, apresentou a namorada à família. No entanto, alegou-se que a felicidade da dupla havia acabado. A separação entre Khan Yaman e Diletta Liotta, que tem uma grande base de fãs na Itália e se prepara para atender seus fãs com a série de TV, Sandakon, foi discutida no programa e.live. Diletta Liotta, que chorou em um show na Itália, disse que terminou e tirou o anel. Ele confessou que terminou chorando, disse ela. Essa menina era linda mesmo sem cirurgia plástica. Na verdade, ele era um repórter esportivo muito bom na Itália. A série de Khan pode não ter sido dissolvida. Há uma gestão muito clara. Eles disseram a Khan Yaman, ele não está respirando, ele não respira há dois anos. Diletta é uma garota muito simpática e simpática. Às vezes chamamos isso de amor de projeto. Você sabe, às vezes, infelizmente, coisas que mulheres famosas e às vezes homens famosos estão expostos. Acho que desta vez Khan Yaman usou Diletta Liotta. Acho que foi um projeto e ele fez isso para entrar na Itália com mais facilidade. Há definitivamente uma gestão muito boa, disse ele. Agora Khan Yaman passou por essa garota. Isso fará com que pareça melhor. A coisa mais importante para ele agora é uma carreira. Se eu fosse você, não o consideraria o maior amor do mundo. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esqueça de ativar sua inscrição, ativar as notificações e curtir nosso vídeo. Nos vemos em outro vídeo. Se cuida. Adeus.